Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje, na verdade, é um presente que eu ofereço para vocês, como eu já tinha prometido, né, quem está chegando aqui e não viu o vídeo que eu explico, e convido vocês para o ritual agora do dia 8 de abril, que a gente vai ter um grande eclipse solar, e eu aqui em Montreal, né, a gente vai poder ver todo o eclipse, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, e energeticamente, ai, ai, vai ser um portal de manifestação magnífico, e eu aqui estou muito empolgada com todo mundo que já está inscrito para fazer a condução desse ritual, que vai ser um ritual de manifestação para tudo aquilo que você deseja na tua vida, tanto as questões que você deseja resolver, né, porque muitas vezes a gente tem tudo o que a gente quer, só que a gente tem pendências, a gente tem questões que tiram o nosso sono, e é isso que impede a nossa felicidade, outras pessoas têm desejos mais concretos, né, questões que, enfim, de bens materiais ou relacionais, né, que a gente deseja conquistar, não importa qual seja a vertente aí mais, né, alinhada com o que você espera, mas é isso que nós vamos fazer juntos nesse dia 8 de abril, tá, se você quer saber mais detalhes sobre como vai funcionar o ritual, vem dois vídeos antes desse tal, eu vou deixar o link aqui na descrição, quem está no podcast, dá uma olhadinha no YouTube, que eu deixo bem didático aqui na descrição, eu tento deixar no podcast também, não sei se fica visível para vocês, depois vocês me dão esse feedback, tá bom, para que vocês já vão direto lá no meu site, adrianasouza.com.br barra eclipse, vocês já podem se inscrever lá direto, inclusive no site tem um vídeo explicativo, então vocês podem acessar tanto pelo site, quanto pelo YouTube, como vai funcionar esse nosso ritual poderosíssimo, para te ajudar na manifestação das soluções, ou nas manifestações de fato, daquilo, né, dos seus sonhos que você quer que se realizem diante dos seus olhos, na palma das suas mãos aí, o quanto antes, tá bom? Mas, hoje, o que estamos fazendo aqui, né, para quem já está inscrito, ou para quem viu o vídeo passado, eu expliquei que antes de convidar vocês para o ritual, eu e as minhas alunas do Colegiado da Vida, e algumas das minhas pacientes, a gente se uniu para um ritual de abertura no Dia da Mulher, que foi a base estrutural, energética e espiritual, para a possibilidade de haver esse ritual do dia 8, Adriana Mara, como assim, minha filha? Pois é, eu sou Adriana Souza, mas tenho Mara no meio. Como assim? Você está falando desse ritual do dia 8 de abril, mas antes você teve um ritual exclusivo com as suas alunas? Sim, minha gente, long story short, a gente fez esse ritual, e eu vou te dar, de presente, o resultado que foi, que essa egrégora poderosíssima das minhas alunas, das minhas pacientes, o que a gente conseguiu manifestar, foi um grande acesso aos registros acásticos de todas nós, e que eu não vou ficar com muitas delongas aqui, eu só quero trazer essa introdução, porque se eu jogar, por mais que vocês tenham visto o vídeo anterior, e já vão acessar o áudio, resultado aqui desse ritual maravilhoso, vão entender mais ou menos do que se trata, eu não posso jogar na mão de vocês esse material, por quê, gente? Porque é um material muito sagrado, e inclusive eu quero pedir um grande favor para vocês, tá? Quem é novo no canal, inclusive, sejam muito bem-vindos, meninos, fiquem à vontade, tá? Para acessar esse ritual, a gente fala da energia feminina, mas não é que isso é para mulheres, tá? É um ritual, e tudo que a gente trabalha aqui nesse canal é para homem, é para mulher, é para todo mundo, tá? É que a gente trabalhou com a energia do sagrado feminino, que tanto mulheres quanto homens tem, né? Nós somos aqui tomados, né, dessa energia masculina e feminina. Mas o que eu quero explicar é o seguinte, o trabalho que foi feito, gente, e a conexão e a cura e tudo foi muito, 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 muito forte, foi muito emocionante. Então, para as pessoas que estão aqui, tanto quem é novo no canal, quanto quem já me segue há bastante tempo, mas quem está aqui do tipo, ah, vou ouvir só mais um vídeo aí porque eu não tenho o que fazer agora, ou então, ah, Idri, eu até gosto de uma coisa ou outra que você fala, mas eu sou super racional, ah, não estou, sabe, não estou nessa vibe, mas vamos lá, não tenho nada melhor para ouvir, deixa eu ver esse negócio aqui, ó, honestamente, com todo o meu carinho e respeito, tá? Se você que está aqui, né, não está com o coração completamente aberto, se você não está com a sua conexão emocional completamente disponível para passar por uma experiência muito, muito, muito bonita, eu te recomendo procurar qualquer outro vídeo, tá? Que seja meu aqui no canal ou de qualquer outra pessoa que você goste, porque o que vai passar, né, agora, daqui a pouquinho, depois que eu terminar essa introdução, pode mudar sua vida para sempre, de verdade, tá? Porque já mudou a minha e das minhas alunas e das minhas pacientes que a gente, né, fez esse ritual e por que que é uma introdução ao nosso ritual do dia 8, porque, na verdade, a proposta era para fazer tudo isso no dia do eclipse, só que eu confundi os dias, eu achei que o eclipse ia ser dia 8 de março, mas não, o eclipse vai ser agora, dia 8 de abril. Então, eu falei, quer saber, como muitas das minhas alunas já estavam inscritas para o ritual para o dia 8 de março, eu falei, vamos fazer diferente, vamos fazer um ritual só nós, aqui, para esse dia da mulher, porque eu estava sentindo, gente, uma necessidade muito grande de curar a energia do recebimento, e aí que entra você nessa história, tá? Dria, eu não participei, poxa, né, do ritual do dia da mulher, não sou tua paciente, nem tua aluna, não tive, né, esse convite, mas eu queria tanto, né, poxa, eu vou ouvir agora, mas eu queria tanto me beneficiar dele. Pois é, se você está aqui, você já vai se beneficiar, por isso que eu estou falando, fiquem aqui apenas aqueles que se tiverem o coração aberto para receber, tá? Que tiverem com conexão energética e emocional com essa troca, e o porquê que ele foi fundamental, e porquê que essa energia do recebimento, ela é tão importante, principalmente, para o que vai acontecer agora, dia 8 de abril. Você já parou para pensar que muitas das coisas que não se resolvem na sua vida, ou muitos dos desejos que você quer realizar, e eles não se realizam, é porque talvez a tua camada de recebimento, ela não está aberta. Pessoas que são muito controladoras, centralizadoras, pessoas que têm vergonha, que têm medo de abusar, pessoas que estão muito conectadas na energia da raiva, e a gente trabalhou muito a energia da raiva nesse ritual, mas muito. Pessoas com mais, que têm uma conexão mais, com um olhar mais revoltado, sabe, da vida, um revolucionário não positivo, um revolucionário mais, né, revoltado mesmo. Então, todas essas energias, gente, elas atrapalham demais o recebimento. Se a gente está focado na raiva, na revolta, a gente não está aberto para o recebimento. Se a gente está conectado com mágoas, com ciúmes, né, com apegos do passado, a gente não está aberto para o recebimento. Se a gente tem muita timidez, tem muita vergonha, tem muito medo de abusar dos outros, sabe, muito medo de estar incomodando, a gente não está aberto para o recebimento. Se a gente tem uma tendência, tem uma personalidade mais forte, controladora, centralizadora, que as coisas têm que ser sempre do nosso jeito, quer mandar em tudo, também a gente não está com a energia do recebimento aberta. E daí, por que será que a gente não resolve as coisas, né? Ai, porque eu não estou trabalhando direito, Drie, estou fazendo tudo o que eu posso. Pois é. Mas se uma dessas camadas que eu citei aqui, elas estão atrapalhando, a porta está fechada. Você acha que você está fazendo tudo, racionalmente, eu acredito que de fato você esteja, mas emocionalmente, energeticamente, não tem como as coisas se manifestarem para você se essa é a frequência predominante do teu ser, tá? Então, intuída por isso tudo e com o auxílio fundamental das minhas alunas e das minhas pacientes, porque todas nós fizemos esse ritual juntas, todas nós fomos a base da egrégora que vai crescer muito agora para o dia 8 de abril. Essa cura que a gente vivenciou, que a gente testemunhou, que a espiritualidade ofereceu para a gente, ela foi uma cura direto para o nosso coração. Ela é uma cura para você, se você está vendo esse vídeo agora ou ouvindo esse podcast agora, tá? Se no teu coração você está intuindo, nossa, Drie, eu tenho uma amiga querida que eu sinto que ela precisa disso. Ou eu tenho a minha sogra, ou eu tenho a minha mãe, ou a minha filha, a minha nora. Ai, nossa, é uma colega de trabalho minha. Encaminha esse material para ela, porque a tua intuição é, na verdade, o eu superior dessa pessoa chamando você para ajudar. Então, encaminha para ela também isso, tá? Drie, eu acho que o meu marido vai precisar, porque ele não é menina, mas ele vai, ele tem muito essa coisa do controlador, do centralizador, ou ele é muito culpado, se sente muito culpado. meu Deus, manda para ele, manda já, tá bom? Então, receba esse presente, tá? Receba esse presente. Ai, Drie, mas eu estou meio assim, né? Porque eu não vou participar do teu ritual dia 8 de abril, mas eu estou curiosa, curiosa, né? Para receber esse presente. Posso receber? Claro que pode. Lógico que pode, deve. Tá bom? Então, a única coisa que eu peço é isso. Esteja aqui, aberto, aberta, para receber esse presente, para mergulhar de cabeça, de emoção, nessa troca muito linda, tá? Esse áudio que vai seguir a minha introdução gigante. É um áudio de resultado, tá? Fui eu quem fiz o ritual, e exatamente vai ser desse formato, tá? No dia 8 de abril, durante todo o eclipse, eu vou fazer os meus movimentos energéticos para fazer, né? Todas as aberturas e os encaminhamentos energéticos para que todos os inscritos recebam tudo aquilo que estão pedindo para receber e muito mais, porque tem a lista de desejos do nosso coração, do nosso ser racional, mas tem a lista de desejos que o nosso ser interior tem guardado para nós, de coisas que a gente pede há muito tempo, de coisas que a gente precisa e deseja que a gente nem ousa pedir porque acha que não merece. Então, a lista que você vai receber é muito além do que essa lista que você vai me enviar por e-mail, tá? Porque quando você se inscreve no ritual, você vai receber um e-mail automático e eu explico, né? Me passa por e-mail a lista de todos os seus desejos, porque ela vai direto lá para o momento do ritual. Então, gente, o que a gente vai receber vai muito além do que está nessa lista, muito além mesmo, tá? Então, o que eu peço para vocês, o que eu vou passar nesse áudio é o resultado do que a gente trabalhou no Dia da Mulher, nesse ritual do Dia da Mulher, e vai ser parecido com isso, o que eu vou entregar para vocês no ritual do dia 8, de abril, tá? Então, quem faz todo esse trabalho ritualístico, quem faz o direcionamento das energias com a sua permissão e com o seu pedido, sou eu, Adriana Terapeuta, tá? Depois, quando alguns dias se passarem, eu vou organizar tudo o que aconteceu, todos os registros, todos os acessos que eu fiz, né? Todas as canalizações, eu vou gravar um áudio com feedback de todos os trabalhos que foram feitos, e além do feedback, muito provavelmente, eu estou sentindo isso muito forte, que vai vir muita instrução para a gente, de como a gente vai fazer para alinhar a nossa energia, os nossos hábitos, as nossas práticas diárias para ajustar, fazer um ajuste fino e que a gente possa, de fato, receber materialmente, receber fisicamente tudo o que a gente precisa, tá? Então, fiquem aí com o áudio do resultado do ritual do dia da mulher e quem sentir no coração de se inscrever e participar do nosso grande ritual do eclipse, as inscrições vão ficar abertas apenas até o dia 7 de abril, tá? Que, na verdade, é bem longo, é um dia antes só do eclipse, mas é claro, eu preciso organizar tudo bonitinho de todo mundo que está chegando, então, no dia do eclipse não vai dar para receber ninguém, tá, gente? É só até um dia antes do eclipse que vai ser dia 7 de abril, o último dia da inscrição, tá? E só para finalizar, vocês vão ver que eu falo muito de uma música aqui, tá? Eu, obviamente, eu mandei um e-mail com muitas instruções para as minhas alunas e pacientes depois do ritual e eu vou deixar aqui para vocês a sugestão forte, tá? Não é uma obrigação porque ninguém é obrigado a nada, mas se eu fosse você, eu pausaria o vídeo agora, eu iria lá para o meu YouTube Music, o Spotify ou aqui no YouTube mesmo, escutar essa música que está aqui na descrição, tá? Que é da J. Jack Dash I Am Dine que é Eu Sou Divina é muito, muito, muito linda essa música e ela tem uma frequência vibracional Jesus, vocês vão ouvir e vocês vão me dizer depois, tá? Muitas pessoas já conhecem essa música, mas quem não conhece, gente, é uma emoção, é uma conexão com o sagrado feminino essa música, é uma coisa tão forte, então, foi recomendado, tá? Eu, inclusive, escutei essa música durante todo o meu acesso aos registros acásticos, todo o ritual que eu fiz, eu acessei com essa música vibrando junto porque foi muito emocionante, foi muito forte, então, eu recomendo que antes de ouvir o áudio que você vai, né, ter agora, que você para um pouquinho, ouça a música, entra no clima, entra na frequência vibracional e depois você volta aqui, dá o play e ouve o que eu vou te dizer do resultado que foi o sagrado feminino e pode ter certeza, pode ter certeza, você vai receber aí todas as curas que você precisa, tá bom? É um presente, essa música vai te colocar numa frequência vibracional muito especial e o que eu vou dizer depois, né, sobre tudo que eu acessei nos registros acásticos sobre o feminino, o nosso sagrado feminino e o que precisa ser curado em nós com relação ao recebimento, gente, se você está aqui, você não está aqui à toa, tá? Com certeza absoluta, isso vai ser um divisor de águas na sua vida, é um presente, eu espero do fundo do meu coração que você goste, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui, um beijo, vai ouvir a música e depois você volta e ouve o áudio até o final e me dá o teu feedback, né? O que eu peço para vocês é coloquem aqui nos comentários o que vocês sentiram com a música, o que vocês sentiram com o ritual? Eu poderia, óbvio, né? Colocar a música aqui de fundo para vocês, mas o YouTube vai me cortar por conta dos direitos autorais, então só por isso que eu não editei dessa forma o vídeo, tá bom, gente? Mas ouçam aí a música e depois vocês me contem, tá? O que vocês acharam do resultado desse ritual? Então, vamos lá? Entrega seu coração e mergulha de fundo que você está diante de uma grande transformação positiva para a tua vida e eu estou muito feliz e empolgada por você do mesmo jeito que eu estou por mim e por todas as minhas alunas e pacientes que vivenciaram isso junto comigo. Depois me conta, tá? Vem, abre o coração e vem para o áudio. Ai, ai, olá, meus amores. Meu Deus, que ritual foi esse? Não foi ritual, né? Ritual é uma palavra apesar de linda, né? De ser um movimento muito, muito, muito importante, mágico, enfim. Ai, o que aconteceu hoje aqui na nossa egrégora e que muito provavelmente eu vou permitir esse áudio que ele ganhe o coração, se possível, de todas as mulheres desse planeta. Gente, foi uma cura, mas uma cura que não dá para colocar em palavras. Nada é por acaso. Não foi à toa que veio esse chamado muito grande de fazer o ritual do dia 8 de abril do eclipse, né? E que eu acreditei que era dia 8 de março e fiz toda essa conexão com o feminino, com o dia da mulher e... Gente, a gente precisava dessa preparação. Sem essa cura... É... Vocês vão entender agora, tá? Mas a cura que aconteceu hoje e que vocês permitiram, tá? cada uma inscrita. E não é à toa que só temos mulheres inscritas para essa primeira parte do ritual. Gente, vocês não fazem ideia do trabalho que vocês permitiram. Cada uma aqui que fez parte desse primeiro ritual é parte fundamental da base dessa egrégora que vai permitir, que vai facilitar a grande manifestação que vai acontecer agora no nosso ritual do dia do eclipse solar total. Tá bom? É... Provavelmente vocês ouviram a música, né? Que eu sugeri para vocês. I Am Dine da Jay Jagdash. Não sei como é que fala, né? Esse nome indiano lindo. Ela é linda. A voz dela é linda. Eu sou apaixonada pelas músicas dela. E quando eu fui me preparar para o ritual, né? Para receber aqui a canalização de todas as curas, né? Enfim, do que ia acontecer. Eu fui intuída de colocar essa música aí de fundo. Eu não coloco aqui junto comigo no áudio porque primeiro que vocês, né? Não iam conseguir sentir a imensidão de energia que é essa música, né? Então eu fiz justamente, né? Esse movimento separado. Primeiro vocês se preparam ouvindo a música. Só de ouvir essa música vocês já vão entrar na sintonia total, total, total. E agora a gente vai para a narração de tudo que aconteceu nesse evento que vocês fizeram, tá? Todos nós aqui no nosso campo, todas nós nesse nosso campo astral. a maioria de vocês está no colegiado da vida, então vocês sabem como funciona, né? Toda semana a gente faz a nossa mensagem canalizada, não foi muito diferente disso, mas meu Deus, gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tinha acabado de passar o meu rímel diário. Ainda bem que eu estou gravando áudio porque eu devo estar parecendo um guaxinim, não é nem um panda de tanto que eu chorei nesse ritual. Meu Deus, gente, vamos lá. Eu sei que eu estou me prolongando aqui na expressão, mas aqui foi pura expressão, foi pura expressão o que aconteceu aqui agora, tá? Literalmente expressão. Expressão é... Gente, o ato de expressar foi a cura que a gente teve aqui hoje, tá bom? Então, eu fiz aqui todo um roteiro, vou seguir ele e se necessário eu... eu pauso aqui para fazer maiores inspirações. De qualquer forma, eu ainda estou conectada aqui na nossa egrégora, tá? Sintam, né, como eu coloquei no e-mail para vocês. Por favor, gente, sinta, tá? Todas as mulheres, todas. Não só as nossas ancestrais pessoais, tá? Do nosso DNA, da nossa linhagem familiar, mas a nossa linhagem feminina, tá? Vocês vão entender hoje por que que a gente muitas vezes tem, sabe, tantas encrencas com mulheres, que seja filha, que seja mãe, né, que seja uma competição aqui, né, com ex-namorada, de marido, whatever. Então, gente, meu Deus, a nossa força e eu pessoalmente, tá? Eu sou uma pessoa que eu nunca fui muito conectada a essas coisas do sagrado feminino, né, talvez por eu ter sido criada pelo meu pai, né, e o meu companheiro também, ele foi, ele foi criado bem próximo ao pai dele, então a gente tem uma energia com homens, né, homens muito amorosos, né, homens que se dedicaram muito aqui a uma paternidade e maternidade ao mesmo tempo, então eu sempre fui muito conectada a esse masculino mais sensível, que não deixa de ser o lado feminino, né, então, os homens, né, assim como nós mulheres temos o nosso lado masculino, os homens tem o lado feminino, né, tá tudo em equilíbrio, precisa estar em equilíbrio, mas eu quero que vocês, né, abrindo agora a nossa narrativa, o mais importante, vejam, sintam, toda, toda, toda a ancestralidade feminina do nosso planeta, toda, da nossa linhagem pessoal, mas, gente, eu espero que vocês sintam essa emoção, o quanto, o quanto as mulheres que vieram antes da gente nos agradecem, e o quanto as mulheres que vieram depois agradecem também, a gente está sendo um pilar, vocês não fazem ideia do trabalho que a gente está fazendo aqui, é muito importante, muito, muito, muito especial, é uma cura nossa, pessoal, claro, cada uma de nós, cada uma que está aqui presente, a gente precisava dessa cura, tá, pessoalmente, a gente precisava disso, para a gente poder avançar na nossa excelência, viver a nossa excelência, tá, foi muito terapêutico para cada uma de nós que fez parte aqui desse ritual, mas a gente possibilitou, nós fomos passagem de cura para todas as nossas ancestrais, e para todas as nossas, é, para as mulheres que vieram e ainda virão depois de nós, tá, então vamos lá, é, a primeira coisa que a gente precisa entender e que a maioria de nós, né, a gente conversa bastante sobre a raiva, né, a gente troca florais de raiva, a gente troca confissões sobre a raiva, muitas de vocês são minhas pacientes, né, então eu entendo aí alguns casos bem de pertinho, e eu também, claro, me incluo nisso tudo, então, a gente estava com muita dificuldade de curar essa raiva, né, essa que é a verdade, e doía, né, doía muito, porque era um grande contraponto, nosso coração é amor, é puro amor, então a gente não aceita essa raiva, como pode um ser humano tão amoroso, como pode alguém que quer viver tanto uma harmonia, sentir tanta raiva, por que que a gente sentia tanta raiva? Então a gente vai entender agora, né, a gente fica pensando, ah, eu sinto raiva porque quando eu era criança aconteceu tal coisa, ou eu sinto raiva por causa do meu signo solar, ou eu sinto raiva por conta de como a minha mãe me criou, eu sinto raiva porque, né, pisaram no meu calo, não, não, não é nada disso, sabe por que que você sente raiva? Sabe por que que nós sentíamos tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva? por que a gente guarda no nosso coração a repressão de todas as gerações. Vocês têm ideia do quanto, até hoje, né, a gente precisa se calar, e muitas vezes, mas as gerações que vieram antes, nossas mães, mas a partir das nossas avós, bisavós, gente, o quanto a mulher precisou se calar, o quanto a mulher não tinha espaço para se expressar, eu faço tantos atendimentos do eu superior com essa temática, mas eu não tinha noção que essa força planetária fazia com que isso reverberasse na gente pessoalmente, isso é muito sério, isso explica muita coisa, isso explica muita dificuldade que a gente estava tendo de curar isso, gente, para mim fez todo sentido do mundo, por favor, me contem se isso fez sentido para vocês, tá, mas as mulheres que estavam aqui no nosso ritual, né, a parte espiritual, disseram o seguinte, a raiva foi a repressão de tantas gerações, a repressão de tantas gerações sobressai em nós, hoje nós temos voz e sobressaltamos o que ficou calado e reprimido por tanto tempo, ou seja, essa raiva que a gente sente, essas brigas que a gente entra, tudo isso misturado, é resultado de, no nosso DNA, nos nossos genes físicos, né, fisiológicos, biológicos, além da egrégora espiritual, e energética que reverbera, e emocional que está aqui nessa sopa toda, nós carregamos o acúmulo dessa repressão, o acúmulo dessas vozes que ficaram caladas, o acúmulo caladas, o acúmulo dessa angústia, dessa ansiedade, vocês acham que as mulheres de antigamente não tinham vontade de falar? por mais que a gente entenda, né, que elas estavam dentro de um contexto e até aceitavam aquele contexto porque era o que tinha, né, mas gente, o instinto delas estava lá, os hormônios fervendo, os desejos fervendo, né, era sangue que corriam por aquelas veias, personalidades diversas, gente, uma existência planetária inteira, calada, reprimida, eu sei que pode estar parecendo um exagero, mas esse é um desabafo de uma egrégora, de todas as mulheres que vieram antes de nós, e elas explicam que a nossa dificuldade de curar a raiva é porque a gente acumulou a raiva delas todas dentro do nosso coração individual, e agora que a gente está nessa geração em que é permitido a expressão, a gente está gritando como um vulcão em erupção, a gente não quer controlar mais nada, porque agora que essa tampa se abriu, a gente não quer perder a oportunidade de curar a nós mesmas e a todas as que vieram antes, isso é muito, 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 muito forte, a gente não quer deixar passar essa oportunidade, a gente não pode deixar passar essa oportunidade, entendam, entendam essa raiva e que a gente possa se perdoar, elas falam o seguinte, elas agradecem, elas agradecem tanto a gente poder fazer o que a gente está fazendo hoje, elas agradecem tanto o nosso compadecer de tudo que elas viveram, mas elas não querem mais a gente sofrer, e elas falam que não precisa ser tão pesado, que elas já carregaram esse peso, não é papel nosso continuar carregando peso, e elas querem que a gente entenda que isso tudo explica tanta intriga com outras mulheres, não precisava ser assim, mas foi assim, é como se a gente estivesse pedindo, dizem que quando a gente precisa de ajuda, a gente fica com muita raiva, e é verdade, mas a gente não sabe expressar, a gente tem um orgulho, tem um monte de coisa misturada, e elas explicam que essas intrigas que a gente tem com outras mulheres, que seja com mãe, com vó, com filha, com colegas, não importa, inveja, comparação, competição, isso tudo é como se fosse um pedido de socorro inconsciente de todas as mulheres, a nossa egrégora estava tentando se curar, e como uma não estava ajudando a outra, estava mais bagunçando a outra, a gente não estava conseguindo se entender, por isso que isso gerava tanta raiva e tanta intriga entre as mulheres, tá? Então elas dizem que agora é a hora de curar e recular, e como a gente faz isso? Já foi feito, essa consciência está vindo só para a gente permitir a cura, tá? E elas dizem o seguinte, a raiva nos impede de receber, a raiva nos impede de estar leve para alçar voos mais altos, a raiva fecha o coração que clama por amor, gente, é tão lindo, é tão lindo, ai, ai, meu Deus, nem no meu momento mais concentrado, terapêutico, eu não ia conseguir chegar sozinha nessa percepção, gente, a espiritualidade, meu Deus, vocês têm noção, gente, vocês têm noção do presente que a espiritualidade está dando para a gente? Elas estão me corrigindo já, imediatamente, elas que agradecem a gente por estarmos aqui encarnadas, permitindo a passagem dessa cura, ai, meu Deus, que coisa mais linda, e então, o que está acontecendo aqui hoje, primeiramente, é uma cura pessoal, tá? Por favor, é muito importante que cada uma de nós, pessoalmente, tá? Na nossa vida individual, nas nossas dores emocionais, relacionais, todos os aspectos, tá? Mentais, todas nós aqui da Segrégora, eu conheço bem todas vocês, e quem estiver ouvindo, sintam a cura passando por vocês também, tá? Porque se você está ouvindo isso, é porque é importante para você também. Cada uma de nós tem questões muito importantes com relação à raiva. Todas nós aqui temos trabalhado muito para que isso acontecesse, mas todas nós aqui, a gente estava com o nosso lado masculino muito ressaltado, tá? Muito ressaltado. então essa feminilização espiritual e física que está acontecendo com a gente é muito importante. Eu não sei como vocês estão se sentindo, tá? Eu sei que muitas aqui já são super femininas, né? Mas é muito engraçado porque de umas duas semanas para cá eu comecei a sentir uma necessidade de ser mais feminina, sabe? De arrumar roupa, de cortar o cabelo, de pintar as unhas, coisas que de vez em quando me dá vontade, mas no meu dia a dia, assim, não é uma coisa que, nossa, tem que estar na minha agenda. Mas de repente, sabe? me veio uma vontade tão grande de me conectar com esse feminino e talvez vocês tenham sentido, né? De alguma forma aí cada um do seu jeitinho. O importante é o seguinte, tudo isso que está acontecendo antes de mais nada é uma cura pessoal nossa, tá? Cada um aqui vai saber onde a raiva estava afetando. Cada um aqui vai reconhecer o quanto trabalhou para curar essa raiva. Gente, chegou a hora. Ai, respira fundo, chegou a hora da gente entender. Por mais que a raiva seja uma emoção humana, no nível que a gente estava sentindo, o quanto que ela estava nos atrapalhando, não era saudável, não era normal, né? Então, agora está curado, tá? Segundo, nós temos um papel muito importante na sustentação da manifestação que vai acontecer no eclipse, dia 8 de abril, tá bom? Então, essa cura pessoal foi necessária porque, primeiro, né? Que bom que nós estamos aqui aproveitando essa cura para a nossa vida humana pessoal, mas, foi uma necessidade para que a gente pudesse continuar o nosso trabalho porque a gente vai sustentar a energia dos outros participantes que virão no dia 8 de abril, tá? Homens e mulheres. Isso é muito importante, muito importante. o nosso papel é muito importante nesse ritual, muito mesmo. Então, tudo que você anotou que você vai receber no dia 8 de abril, todos os seus sonhos, todas as suas curas, né? Todas as suas soluções, tudo, tudo, tudo. E quem ainda não escreveu, né? Não fez o pedido do que deseja, não aproveita para anotar tudo. E se você já me mandou e quiser mandar mais coisa, manda tudo o que você quiser. Esse eclipse vai ser, meu Deus do céu, magnífico. E sabe o quê? O mais importante? Agora sim a gente vai manifestar, porque agora sim a gente está na frequência de receber, tá? Agora sim a gente está no ponto de receber. Lembra tudo que foi citado aqui. A raiva nos impede de receber. A raiva nos impede de estar leve para alçar voos mais altos. A raiva fecha o nosso coração que clama por amor. Então agora nós estamos prontas. Tá bom? Respira fundo, solta o ar. Vocês podem ouvir esse áudio sempre que vocês quiserem, tá? E a música, eu recomendo muito que vocês ouçam também sempre que quiserem, mas principalmente quando vocês sentirem que precisam se conectar com o próprio eu superior, que precisam se conectar com essa leveza feminina, que precisam acalmar o coração, meditar, pra tudo. Essa música é muito, 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 muito potente e maravilhosa e linda e tem a frequência vibracional de todas as curas que a gente precisa e de estarmos na nossa frequência original, tá? Respira fundo, solta o ar. Gratidão, meus amores. Gratidão por estarem comigo nessa jornada. Gratidão por junto comigo permitirem essa cura, essa experiência. Gratidão por ser mulher comigo nessa jornada. Gratidão por fazer parte da minha egrégora. Gratidão por fazer parte do meu trabalho. Gratidão por me permitir cumprir a minha missão. Gratidão por estarmos aqui de mãos dadas nessa existência. Gratidão por ser você. Gratidão por ter escolhido vir mulher. E ser mulher é um dom. Elas finalizam com essa informação. Entendam o presente de ser mulher. Entendam o dom de ser mulher. Um beijo, um abraço muito apertado e se abram se abram para a nossa vida em plena conexão com o nosso coração. e se abram e se abram de ser mulher. Obrigado.